Chegamos a mil inscritos! A gente tá feliz demais! E vamos comemorar num vídeo especial! Gente! Oi gente! Bem-vindos ao Luftballon! Eu sou o Bruno Neto e você está a bordo do nosso balão de ideias! Ha! Alguns meses atrás eu começava com essa abertura aqui no canal e hoje eu estou muito feliz de dizê-la novamente no vídeo que comemoramos mil inscritos! Os nossos primeiros mil balões pensantes aqui no canal! Eu quero agradecer demais você que tá aqui comigo desde o começo e dizer muito obrigado a você também que me acompanhou durante todo esse caminho e que chegou aqui nos últimos dias pra arredondar esse número com a gente! Hoje eu quero fazer com vocês um vídeo mais pessoal, contar um pouquinho mais sobre mim é aquela famosa tag 50 fatos que eu adaptei aqui pra nossa realidade do canal 50 fatos relevantes sobre a minha caminhada acadêmica, de estudos, de formação mesmo intelectual Tá preparado? Então me acompanhe até o final do vídeo, ok? Antes disso, de você saber alguma coisa sobre mim dá o seu like no vídeo, sabe pra quê? Pra pelo menos parabenizar o canal pelos mil inscritos e pra dizer que você tá feliz comigo também e não se esqueça de se inscrever se você é novo imagina se a gente consegue aumentar esse número em pouco tempo Eu sempre fui uma pessoa desde a infância que gostei de estudar então os estudos sempre foram o meu refúgio nos momentos de solidão, de tristeza ou até mesmo de angústia Tanto foi assim que na minha família eu sempre fui referência acadêmica de estudos, sabe? Quando eles tinham que falar alguma coisa assim Nossa, Bruno estuda muito! E eu acabei quase que criando uma falsa cobrança Tanto que eu tinha que tirar boa nota na escola e eu tive assim um trauma muito grande que eu carreguei durante muitos anos na vida de uma única nota vermelha que eu tirei na sétima série numa prova de matemática Quando criança eu queria ser arquiteto, sabe? Porque eu tinha muitas habilidades de desenho desenvolvi isso também junto com os estudos e eu acreditava assim na minha cabeça de... muito limitada sobre a realidade de que se eu desenhava bem eu deveria ser arquiteto para ganhar dinheiro Com isso, então, nós temos o quarto fato que é eu sempre gostei de desenho Desenhava muito na infância fazia cópias coloria bastante também então eu tinha vários cadernos de desenho Além disso, eu desenvolvi desde criança o hábito de ler e de escrever Inclusive, eu fiz uma tag aqui no canal um tempo atrás, no dia do livro, vou deixá-la aqui para você ver os livros que marcaram a minha vida A coleção Vagalume foi a que me apresentou para o mundo da leitura e da escrita tanto é que depois disso eu comecei a escrever algumas histórias, algumas coisas no meu caderno Juntando essas duas habilidades também, quando criança, eu escrevi um pequeno livro com algumas ilustrações Quando adolescente, o meu autor favorito, que eu devorei quase todos os livros assim, se faltou algum, foram bem poucos era o autor Sidney Sheldon que inclusive até me inspirou a escrever mais Meu gênero favorito nessa fase de leitura, então, era o suspense Com isso, desde a infância, então, eu sempre sonhei em escrever oficialmente um livro e lançar virar um autor de livros renomado Foi quando aos 15 anos eu peguei um caderno e comecei a escrever um livro do início com história, com trama, com suspense, à mão Novidade para vocês agora, em primeira mão aqui no canal Esse ano eu retomei, 18 anos depois, esse livro para agora, de uma maneira muito mais séria, reescrevê-lo e lançá-lo no próximo ano ou em breve Eu estudei numa escola técnica, com cursos técnicos Mas por alguma sorte do destino, no ano em que eu entrei, eu não precisei fazer o curso técnico e fiz separadamente o curso médio, o ensino médio, numa escola técnica sem fazer o curso técnico que eu acho que eu meio ia gostar muito Como eu estudava na escola técnica e era um instituto federal, mas ao mesmo tempo também tinha na minha cidade a universidade Os calendários, por causa das greves, não batiam Então eu precisei ficar 3 meses estudando no ensino médio, sem me formar De manhã, trabalhando à tarde E à noite eu fazia a graduação que eu passei, assim, mesmo antes de formar o ensino médio Então por 3 meses eu fiz o ensino médio junto com a minha primeira graduação Meu primeiro contato com a filosofia foi também no ensino médio Que na minha época começou a ser obrigatório o oferecimento Então ali nas aulas de filosofia, que o professor também estava meio perdido, não sabia muito bem o que era Eu tive contato de uma maneira mais eficaz com o livro O Mundo de Sofia Que na época eu nem li inteiro O professor dividiu a gente em grupos pelos capítulos E eu apresentei o trabalho do meu capítulo com o meu grupo com teatro Que também é uma paixão que surgiu na minha vida desde a minha adolescência Eu lembro até hoje que nesse teatro eu, pra ele dar certo, eu fiz vários papéis, inclusive de um cachorro Por causa do meu amor ao teatro, inclusive envolvimento com grupos amadores A minha primeira opção de graduação foi fazer artes cênicas Foi quando eu tentei, então, despretensiosamente, achando que nem ia passar Porque não tinha nem me formado E acabei passando e fiz minha primeira graduação em artes cênicas, licenciatura Pela Universidade Federal de Ouro Preto Eu nunca pensei em momento algum nessa minha primeira graduação Em cursar oficialmente ou até estudar filosofia Inclusive eu tinha um pouco de distanciamento Nunca me atraiu de uma maneira tão forte como nos últimos anos Meu primeiro contato com a filosofia foi na graduação Como? Numa matéria que eu tive que fazer lá na graduação Chamada Estética Eu lembro que as aulas eram à noite, quatro horários seguidos Numa sala gigantesca, escura, uma professora que falava num tom muito monótono Sobre quem? Sobre Deleuze E eu achava aquelas aulas um saco Eu não prestava atenção Cumpri por cumprir E isso passou na minha vida sem eu perceber Eu lembro que inclusive naquela época eu poderia ter puxado cadeiras da filosofia Que o curso era bem próximo do prédio do meu Mas eu nunca me atentei pra isso porque realmente eu tava focado no teatro Nessa época eu lia somente coisas voltadas academicamente pra formação de teatro Então eu lia muita coisa da área da educação, muitas peças e muita teoria do teatro Ele tava muito focado nisso Ah! Nessa época da minha vida também eu tava envolvido muito com a religião Principalmente a igreja católica Então eu li também muitos livros católicos Principalmente livros neopentecostais E principalmente estudei muito a bíblia nessa época Talvez esse seja o grande plot twist aqui do vídeo Que por causa de tudo isso, desse meu envolvimento com a igreja católica Eu terminei a minha graduação num dia E no dia seguinte eu fui para o seminário, literalmente Eu me formei num dia e viajei no outro pra uma congregação religiosa E lá eu permaneci durante um ano Depois eu transferi pra formação da minha arquidiocese Totalizando cinco anos de período de formação num seminário católico pra Sepada Num desses períodos de formação Eu tive a oportunidade muito grande e feliz de estudar latim Que mudou a minha visão em relação à língua portuguesa E também estudei nesse período redação Eu me aprofundei na arte da escrita, do conhecimento da língua Isso foi maravilhoso Então foi nesse momento da formação católica que eu conheci a filosofia Eu fiz então a minha graduação numa faculdade particular Ligada à Arquidiocese de Mariana aqui em Minas Gerais Que na época chamava a faculdade Arquidiocesana de Mariana Nessa faculdade então eu fiz o meu bacharelado em filosofia O primeiro ano e meio do curso fez meio que por obrigação Porque fazia parte da formação pra Sepada Então foi meio... Bem, eu tava fazendo ali meio porque tinha que fazer Conhecer Nietzsche mudou toda a minha perspectiva em relação à filosofia Por causa da sua maneira inovadora de fazer filosofia E ao mesmo tempo porque foi na lente dele Pelo método genealógico dele que eu pude reler toda a história da filosofia Que eu tinha estudado e que não tinha visto tanta graça assim A filosofia me pegou de jeito então quando eu comecei a estudar filosofia da arte Dentro do curso de filosofia, agora não mais no curso de artes cênicas Então eu tive um ótimo professor Se eu estiver me vendo, inclusive um abraço Eu moro hoje na França O Mauro que foi um grande amigo também E ele me apresentou a filosofia da arte com outros olhos E eu percebi que na estética, na filosofia da arte Eu poderia juntar todas as minhas paixões A teoria, os estudos, a leitura Mas também o teatro, a música, a dança A sensibilidade artística Meu professor então teve esse papel fundamental na minha virada acadêmica Dentro da filosofia Tanto assim que eu escrevi a minha monografia Baseado no Nietzsche Nenhuma novidade, né? Ah, no final da minha formação acadêmica Eu prestei então a prova do mestrado Que também é uma história que dá um outro capítulo aqui no canal Eu fiz todo esse processo do mestrado escondido Ou pelo menos eu achei que ninguém saberia Mas essa é outra história Eu escrevi o projeto do mestrado em uma tarde Passei na Universidade Federal de Ouro Preto Em segundo lugar mesmo Não me preparando muito bem pra prova Saí do seminário pra fazer o mestrado E por causa desse processo e tantos outros que eu passei na minha vida Hoje eu não sou mais tão ligado ao cristianismo Em todo o meu período de estudos Desde a primeira graduação até o mestrado Eu sempre trabalhei Eu juntei trabalho e estudos Inclusive no ensino médico, como eu já disse aqui antes Dei aula de artes, de teatro, de filosofia, de sociologia Por causa da rotina de trabalho e da doença da minha mãe Que faleceu nesse período Eu escrevi o meu mestrado num tempo a mais do que eu previa Ou do que até poderia mesmo Escrevi o mestrado em 3 anos e meio Estourei aí muito tempo Eu fiquei muito feliz com o resultado da dissertação Porque eu consegui juntar na dissertação a teoria do Nietzsche Com a minha sensibilidade estética no teatro Que eu consegui usar várias peças de teatro, citações Até mesmo o feeling da escrita do teatro dentro da minha dissertação Inclusive, vou deixar aqui também um outro segredinho pra vocês Ano que vem eu vou lançar a minha dissertação com o livro Estou preparando ela pra se transformar num livro E se você se interessar em adquirir esse livro Posso falar mais sobre ele em outro vídeo Põe um eu quero aqui embaixo nos comentários Que eu te conto como é que você pode adquirir esse livro Por causa de toda a minha formação acadêmica E até mesmo cristão, humanista A minha visão política, a minha postura política É mais alinhada à esquerda O canal que a gente tá aqui hoje, né, conversando através dele Foi ideia não minha Surgiu dos meus alunos que gostavam do jeito que eu dava aula Que eu organizava as ideias E queriam me ouvir mais fora dos expedientes 50 minutos semanais E pediu pra que eu pudesse promover outras coisas Eu enrolei mais de um ano porque eles estão pedindo pra mim desde 2016 E finalmente, então, agora em 2018 Com o incentivo deles de amigos próximos do meu namorado Eu consegui finalmente abrir aqui o canal O nome do canal, assim, resume tudo que eu gosto na vida Tudo que eu, que me representa Mas foi ideia de um amigo meu Que inclusive tá editando aqui esse vídeo, sabe Foi ideia dele Eu já trabalhei em várias escolas públicas Mas hoje eu leciono na rede particular Já trabalhei em zona rural Já dei aula pra jovens adultos à noite Já dei aula pra criança Na verdade, na minha pequena caminhada como professor Eu já dei aula pra alunos de 4 anos E já dei aula na graduação, por exemplo Esse ano, finalmente, eu pude ter bastante experiência com aulas em cursinhos Preparatórios para o Enem e vestibulares E é uma experiência que tá me alegrando muito ultimamente Eu estudei, durante o período do mestrado e até há um tempo atrás A língua alemã, né Durante, deu mais ou menos uns 4 anos E hoje, se você me perguntar o que eu sei de alemão Eu começo a ficar desesperado Porque parece que eu estudei tanto e não sei nada Eu tô pensando também, projetando pro ano que vem O meu projeto de doutorado Que vai juntar aí o Nietzsche com outros autores E eu posso explicar também isso em outro vídeo Eu tenho um projeto de vida também De ser professor do ensino superior E tô lutando pra chegar esse dia também Eu faço parte também do editorial, junto com os amigos meus De uma revista artística online Com tiragem semestral Chamada Revista Raimunda Eu vou deixar o link dela aqui embaixo Pra você conhecer um pouquinho melhor Ela tá até com a chamada pra publicação aberta Quem sabe você não publica com a gente Outro sonho que eu tenho também E vou realizar, porque tô lutando pra isso É ser palestrante Dar minicursos presenciais E também na web Se vocês me acompanharem aqui A gente vai chegar, inclusive, a conversar sobre esse assunto E eu quero continuar estudando filosofia Principalmente alguns filósofos contemporâneos Eu quero me dedicar mais à filosofia contemporânea E me aprofundar aí, talvez, no Foucault No Jorge Batai, no Agamben São filósofos que eu conheço pouco ainda Mas que eu tô muito afim de aprofundar Mas a temática do meu doutorado Passa mais pelo Nietzsche, pelo Spinoza e pelo Deleu É isso Foram tantos fatos, né? Que eu fui descarregando aqui na cabeça de vocês Espero que vocês me acompanharem até o final Se vocês estão aí ainda Eu queria que você deixasse aqui embaixo um comentário Fala sobre algum fato curioso Alguma pergunta sobre a minha vida Alguma coisa que você achou que não sabia Ou alguma coisa que você já desconfiava Pode falar aqui embaixo Esse é um vídeo mais descontraído Pra comemorar mesmo essa marca muito importante no canal Pra agradecer vocês E pra dizer Se a gente não é capaz de chegar até o aniversário do canal Que é dia 30 de janeiro A 1.500 inscritos Se você me ajudar A gente chega junto lá Eu quero agradecer mais uma vez Deixe seu comentário Um beijo no coração de vocês Um abraço apertado E até a próxima Tchau 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 Tchau